Bom dia, amigos viajantes! Bem-vindos a Morretes! Bora conhecer essa cidade super charmosa! Começando aqui pelo centro histórico, o povoado de Morretes foi fundado em 1721 E o nome Morretes se deve aos pequenos morros que tem ao redor da cidade chamados de Morretes Aqui vou dar aquela invadida no restaurante para mostrar para vocês o rio Inundiaquara É o rio que beira toda a cidade e olha que bonito, hein? Ela é o ponto de parada do trem que eu fiz de Curitiba, que é o trem de Curitiba até Morretes Se você não viu, assiste que já está no meu canal Outra parada importante é você conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora do Porto Vamos subir aqui a escada para chegar nela E a Nossa Senhora do Porto é a padroeira aqui de Morretes Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da parte interna Ela foi inaugurada em 1850 Continuando aqui no Centrinho Você tem muitas barraquinhas vendendo artesanato, bebidas típicas Aquela cachaçinha da região Aqui os docinhos, vou dar uma passada de leve para vocês verem, né? Passar aquela vontade Muita coisa à venda Isso é mais forte aos finais de semana, sextas, sábados e domingos E olha o sol, melhor num dia de sol, né pessoal? E aqui você tem uma placa com informativo sobre a Serra do Mar, que é onde fica a cidade E continuando aqui o City Tour por Morretes Esse aqui é o rio Inundiaquara Ele tem quantos quilômetros? 32 quilômetros de extensão 32 quilômetros de extensão Ele começa na Serra E ele vai até Antonina E ali pessoal, ali é a igreja que eu estava E eu já fechei aqui o passeio de bote Que é aquele botezinho que nós vamos fazer E aqui nós temos o restaurante Casa do Rio Onde tem um dos melhores barreados aqui De Morretes E continua o nosso passeio Pessoal, a cidade é muito tranquila às sextas-feiras Continuando o passeio aqui Nós temos o restaurante Madaloso Outro que o barreado é bom E aqui o casarão, esse aqui? E continuamos o passeio Olha uma pontezinha de ferro ali Aqui o último restaurante que temos Que é o Vila Morretes O último a beira rio E aqui é o final do tour O barqueiro vai me deixar ali naquela pedra ali E aqui acaba, não dá para subir mais Que começa a fazer aquela corrente Aqui aquela passadinha pela Ponte Férrea Primeira ponte do litoral paranaense? Isso É isso aí pessoal Um passeio bem gostosinho Passeio para casal Vim sozinho Mas Fica a dica Continuando aqui Meu passeio pelo Centrinho de Morretes Tem muitos restaurantes Isso você não precisa se preocupar E o prato famoso é o barreado Então eu vou achar um restaurante O barqueiro me recomendou um Bem à beira rio Para eu provar um barreado Aquele ritual de como prepara E continuando aqui Mais lojinhas de souvenirs Ali uma barraquinha E agora eu entrei numa lojinha de souvenir E eu vou mostrar para vocês aqui Muita coisa mesmo Profissionais as lojas aqui Olha quanta coisa Canecas Muito artesanato Aqui do outro lado Plaquinhas E continua o nosso passeio Agora já estou na ponte Vamos atravessar Daquele jeito Terminei Inaugurada em 28 de outubro de 1912 Cheguei agora no restaurante Ponte Velha Que é onde eu vou provar O prato típico aqui de Morretes Que é o barreado Para ficar de frente para o rio Você tem que deixar uma lista de esfera Mas porém Todavia contudo Tem uma bebidinha aqui Para você provar Uma cachaçinha aqui Envelhecida Mas eu vou na pinguinha com banana Vamos ver se vale o investimento Cheirosa Nossa muito boa Forte hein E o charme do restaurante É que você come A beira rio né Tem essa vista maravilhosa aqui Então aqui nós temos A entrada do meu prato Quando você pede o barreado Você tem O famoso Coma à vontade Polentinha Croquetinho Tem um ceviche aqui E uma maionese E já chegou aqui a carne Um filézinho de tilápia O arroz E a farofa E vai começar a preparação Do meu barreado Vamos começar aqui Marcos Do pratinho fundo Você gosta de farinha de mandioca? Gosto Então nós vamos começar aqui Com 15 plé de farinha 15? 15 já deu Beleza Aí o barreado Mentira gente É só do uso Aí o barreado Como falei A carne que nós usamos É o dianteiro O valeta A muscula Essa carne dura Que fica todo o tempo cozinhando Seu garfo Com licença Os temperos são Cominho Coentro Alho Deco Cebola Louro E agora vamos fazer um pirão Pirão de peixe Pirão de peixe Que a gente faz em casa Só tem um detalhe Como o barreado Ele fica mais tempo cozinhando Mais tempo mexendo 20 minutos Meia hora Adianta Adianta a fita aí Meia hora depois Aí nós vamos preparar o barreado Em duas partes Essa aqui é a primeira Que é a fácil Então o pirãozinho está pronto aqui Aí para saber se está no ponto Marcos Eu vou chegar aqui E fazer um teste Em você Olha lá Beleza Tranquilo Olha lá Tá bom Só que é o seguinte Eu acho Que essa parte é fácil Né galera Eu vou colocar um caldinho aqui E vou perguntar para vocês Se eu faço o teste de novo No Marcos Sim ou não Vocês tem 30 segundos Para responder Beleza Não faz isso não Olha lá Eu só vou virar Se você permitir Olha lá Pessoal Olha lá Vira de novo no Marcos Sim ou não Vamos para cima Ah então olha Então não dá para ver Ou dá Olha lá Dá uma olhadinha lá Porque é tão bom Olha lá Está vendo como é que está a situação Olha lá Olha lá Ele não olha Não caiu Está no ponto Beleza E vamos provar Nossa Muito bom mesmo O pratinho da região Que vale a pena Vale o investimento E agora começando a noite em Morretes Eu vou no Pátio Morretes Gastronomia e entretenimento É um conjunto aqui de restaurantes Lanchonetes Começa aqui Tem uma gelateria Aqui tem alguns salgadinhos Comida japonesa Aqui tem até uma choperia Agora são sete da noite E vai bombar né Aqui temos açaí Aqui também tem o quentão Porque o Paraná é frio né E aqui temos sanduíches e hambúrgueres E vou dar uma passeadinha aqui Para vocês terem uma ideia De como é Aqui durante o dia O lugar que eu fiz O passeio de barco Aqui a ruazinha principal Bem tranquilo E o agito fica por aqui mesmo E olha, vai começar a música ao vivo hein galera Já gostei Nesta pracinha de alimentação Tem música ao vivo Às sextas e sábados Então para quem quiser conhecer Já programa nestes dias Ah, eu provei um hambúrguer Muito bom Seguindo aqui Na Beira Rio Estou passando em frente ao restaurante Beira Rio É bem tranquilinho aqui à noite Mas me disseram que ainda tem um barzinho Com música ao vivo E vamos pra lá né Achei um barzinho com música ao vivo É o Armazém Morretes Gastro Beer Vamos entrar aqui para conhecer Está tocando um modão sertanejo E assim Aqui é uma cidade bem tranquila De sexta-feira Ao sábado deve ser bem mais animado E a música ao vivo aqui Rola de sextas e sábados E eu já provei aqui Uma porçãozinha Uma cerveja E eu achei o restaurante bem legal Eu recomendo E fique um pouquinho aí com a dupla E direto da rodoviária de Morretes Finalizo esse vídeo Pessoal, eu fiquei dois dias em Morretes É muito pouco Pegue quatro dias Ainda tem o passeio de 4x4 Ainda tem um novo passeio Que é a Maria Fumaça até Antonina Então, ó Muita coisa legal aqui em Morretes E se você gostou desse vídeo Já deixa seu like E se você é novo no canal Não esquece Se inscreve lá no canal Um grande abraço Valeu E quando você sobe pelo micro-ônibus Da viação Graciosa Você ainda faz uma parada E olha que legal Você vê mais um pouquinho aqui Da Mata Atlântica E tem esse mirante Muito legal Tchau 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 Tchau